Carlos Eduardo na cobrança, ele faz o cruzamento, olha o toque de cabeça, GOOOOOOOL!!! É do Flamengo, Renato Abreu de cabeça, ele subiu alto, subiu bonito, com estilo, cabeceou pro chão, o goleiro Moreno foi na bola e não achou, ela não entrou tão no canto assim não, Renato Abreu de cabeça, gol do Flamengo, na volta o time titular, hoje jogando no lugar de Elias, gol de Renato Abreu, vem aí a pancada, vem aí a bomba, Renato Abreu colocado, GOOOOOOOL!!! É do Flamengo, uma linda cobrança de Renato Abreu, colocado no ângulo, mas com força, Renato Abreu, bateu no jeito, bateu no capricho, 2 a 0 Flamengo, linda cobrança de Renato Abreu, Lédio. Bateu, golaço, bate muito bem de fora da área, às vezes é um pouco afoito, quer chutar de qualquer jeito, mas na bola parada tem muito aproveitamento. E aí